Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba, olha o São Paulo finalmente fez o que tinha que ter feito desde o primeiro momento pra com Dorival Júnior, né? Aquela questão do ponta-direita, o São Paulo é todo penso sem ter o ponta-direita e essa questão tá fluindo muito, né? Pra dentro do estádio, tá acontecendo que o São Paulo tá precisando realmente melhorar. E é isso, e pra encarar um time igual do Palmeiras, por exemplo, na Copa do Brasil, você tem que melhorar. Pra você poder jogar esse brasileirão, você precisa melhorar. E como é que melhora? É com reforços, sim. É só na base do reforço que você tem alguma condição de melhorar. Então bacana pensar no São Paulo, no passo que deu agora e quero falar também sobre um contrato já assinado, já está assinado no Tricolor Paulista. Então muito top de pensar mesmo. Vamos junto então, meus amigos. Deixa um like aí pra dar aquela moral no vídeo. Não esquece não, por favor. Me ajuda muito o trabalho aqui. E ó, se inscreva também no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de você por aqui. Se inscreve aí, tá aí embaixo. Se inscreveu? Já? Então beleza. Lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet. 1xBet que é uma casa de bookmaker ali, muito respeitada, parceira de times, como o Liverpool, como o Barcelona, os freguesinhos do São Paulo, mas são gigantescos, não é verdade, meus amigos? Então é o seguinte, na 1xBet, se você usar o meu link na descrição, olha o primeiro link, perdão, o primeiro comentário fixado, você vai ter o bônus de boas-vindas, que nada mais é do que o seu valor depositado, ele vai ser dobrado pra usar dentro da 1xBet. 100, vira 200, 200, 400 e é muito bacana. Olha só, separei pra vocês aqui, por que eu tô falando isso aqui hoje? Tem uma Guatemala com Venezuela ali, pouco importa nos amistosos, né? Você tem também um Hong Kong com Tailândia e tal, mas olha que legal, isso aqui achei muito bacana. O Brasil e o Senegal tá pagando pra vitória do Brasil 1.35, beleza, bem óbvio inclusive, mas já é um valorzinho bom. Quando você pensa que o Senegal não é bobo de bola e que o empate tá pagando 5.05, aqui eu achei muito legal. Então eu aqui iria nesse empate Brasil e Senegal, achei que vale a pena. Você que gosta de fazer a sua fézinha aí com muita responsabilidade, vai com tranquilidade, vai de boa, mas se for mesmo, usa aí o primeiro comentário fixado e usa aqui o link do Juba que você vai gostar muito. Tenho bônus de boas-vindas, fechou? Valeu xBet, tamo junto. Meus amigos, eu quero começar o vídeo aqui falando sobre... Primeiro eu quero só dar um recadinho rápido sobre o Igor Vinícius, tá? O Igor Vinícius é o seguinte, o cara não tem previsão de volta, tava pronto pra voltar agora em julho, no comecinho de julho, final de junho. E aí nós falamos, a volta do Galopo tá ali pra setembro, a volta do Ferrares é comecinho de outubro e a do Igor Vinícius era junho. Só que assim, teve lá a cirurgia, um monte de problema junto e o cara não tem a previsão ainda de volta. E isso preocupa demais, porque quando você pensa no Igor Vinícius, ele é um cara muito necessário. O Moreira também tá naquela transição, o Igor Vinícius na transição, o Wellington na transição, o Erisson, não me pergunte sobre o Erisson, parece que aconteceu pior, né, sabe? O cara estava pra voltar pra jogar, até quando o Caleri tava machucado, o Caleri já voltou, o Erisson simplesmente não volta. É um negócio desesperador de pensar. Então o São Paulo tem que se ligar muito nisso. Claro, tem que pôr o cara pronto pra jogar, não pode pôr o cara ali totalmente sem o preparo físico, totalmente despreparado ainda, com contusão, não pode. Mas, o que é assustador, que o Igor Vinícius tá sem previsão pra voltar, é. Mas aí abre pra gente aqui uma notícia excelente, tá? Que é o primeiro contrato profissional já assinado pelo Arthur Iann. O Arthur Iann é um menino da base do São Paulo, que foi trazido lá da Chapecoense, e quando ele começou a sua trajetória no futebol, ele era lateral direito. É isso mesmo. Hoje ele virou zagueiro. É um dos pilares da equipe de base do São Paulo. E por ser um dos pilares, ele sendo um dos melhores da equipe de base, ele tem essa versatilidade de fazer tanto a zaga quanto a lateral direita. Tem qualidade pra isso. O que é importante de nós pensarmos que é o seguinte, o Moreira, assim que voltar a jogar pelo São Paulo, rapidinho vai ser vendido. Isso é indiscutível. E o Igor Vinícius, com essa lesão que teve agora, nós temos que descobrir qual Igor Vinícius que voltará. Eu tô muito esperançoso no Igor Vinícius voltando-se do mesmo cara, a cada dia mais maduro, com aquela mesma velocidade e tal. Só que é preocupante, quando ele fica tanto tempo parado, pensar que o Igor Vinícius vai voltar da mesma forma. Dito isso, podemos esperar que o Moreira volte muito em breve e que o São Paulo tenha, no Arturian, tenha alguém ali que possa dar conta do recado fazendo essa lateral num time um pouquinho mais. Aquele jogador lateral que não vai tanto até o fundo do campo, que não precisa cobrir toda a lateral do campo, e sim sendo um zagueiro, dando a sustentação que um dia Militão, Éder Militão, deu ali no São Paulo, deu a sustentação que o São Paulo precisava. Então, eu tô bastante empolgado com a ideia do Arturian, muito porque o Igor Vinícius não machucou. Depois você pode mandar embora Orejuela, Rafinha, Natan, Rai Ramos, são quatro pra mandar embora, ficando com três. Um deles sendo o Igor Vinícius, qualidade. Moreira, muita qualidade, talvez. E o Arturian, versatilidade. O jogador da zaga que também pode fazer a lateral e surpreender muitas vezes. É bacana ou não é pensar no Arturian já assinado com o São Paulo, tendo seu primeiro contrato profissional? É logo, logo que o Dorival, prometido por ele próprio, vai trazer muitos jogadores da equipe de base e fazer muito bem essa transição. Já conseguimos ver isso acontecendo melhor com o Juan. O Juan não tá mais importante pro São Paulo hoje do que era com outros técnicos? Com certeza é, mas eu queria ver sua opinião. Dorival vai dar certo aí ou não vai? Agora falando sobre o Savarino. Juba, o que tem de novo no Savarino aí? O São Paulo oficialmente fez uma proposta pelo Savarino. É isso aí, é oficial, é proposta. Já saiu do campo da sondagem. O Savarino aceitando, o time dele aceitando, o Savarino vem pro São Paulo e pode jogar a Copa do Brasil. Por que isso é bastante interessante? Vou falar de valores. Mas por que é bastante interessante? É porque quando o São Paulo fez a proposta pelo Marinho, o Marinho não podia mais jogar a Copa do Brasil. O Marinho é ponta direita, não tem outra posição. Ele é ponta direita e ele não podia mais jogar a Copa do Brasil. Quando você pensa no Eric, lá do Ceará, que é um nome legal também, tem sua habilidade, também é um jogador que não pode, né? Salvo engano, não pode. Já jogou a Copa do Brasil também pelo Ceará. Então ele também não pode fazer pelo São Paulo o que o São Paulo mais precisa. O Dorival, quando ele coloca, por exemplo, a zaga reserva inteirinha no Brasileirão contra o Fortaleza, ele tá deixando claro que o Brasileirão é com segundos olhos, sabe? Não é a menina dos olhos assim, dourados. O que o São Paulo tá preocupado de fato é a Copa do Brasil e a Sudamericana. Na Copa do Brasil, o São Paulo pega o Palmeiras agora, uma grande de uma pedreira. Mas se o Savarino fechar com o São Paulo agora, não sei se ele pega o segundo jogo, ele chegaria em 3 de julho. É muito difícil de pensar nele já contra o Palmeiras mesmo. Só que se pensar que o Savarino chega pro São Paulo agora nessa janela, só basta aceitar a proposta, é um baita de um reforço e o São Paulo pode mudar de patamar. O São Paulo hoje, gente, ele é penso na direita. Ele tem o David na esquerda, tem o Marcos Paulo na esquerda, ninguém na esquerda muitas vezes. Tem o Caio Paulista ou não joga com ninguém, mas tem os jogadores. Quando você pensa na ponta direita, é o Wellington Rato, que não é um velocista, já tem 30 anos, é um meia. E quando pensa no Michel Araújo, nem tá indo pra lá com o Dorival. Foi com o Rogério, com o Dorival nem joga pra lá, então não dá nem pra pensar. Não tem ninguém. O Juan mesmo começou na base como centroavante. Hoje faz as vezes ali, mas não é o jogador pra ponta direita. Nunca foi. Não dá pra você pegar o Palmeiras, pegar o Flamengo e falar vou pôr o Juan pra ganhar. Não tem jeito. E a mesma coisa se aplica pro Alisson. O Alisson, eu nem quero entrar no assunto Alisson, porque esse aí, sabe, é um assunto tão dolorido, tão pesado, que eu não vou nem entrar. É jogador que não pode jogar no São Paulo. Agora, quando pensa no Savarino, ele não só é um baita de um reforço técnico, é um baita de um reforço físico, porque tem 26 anos e corre pra caramba. É levinho, não tem histórico de lesão. Só que também o Savarino é o jogador da principal posição que o São Paulo tá precisando, que é a ponta direita. Os valores dele estão na casa dos 3 milhões de dólares. Vai dar menos do que 15 milhões de reais. E o salário não passa do teto. Ou seja, vamos calcular aí mais ou menos uns 700 por mês, mais ou menos o que ganhou o Caleri, porque quando fala que não passa do teto, podemos interpretar que o teto é o Caleri. E aí o São Paulo tá pagando 650, 700 por ele ali. Talvez valha. Me parece um jogador excelente e viria com um contrato de 3 anos pro São Paulo pra já ficar lá por 3 anos, fazer a sua trajetória de vida mesmo no São Paulo, assim como o Caleri tem feito. É bacana de pensar que o Caleri teria, por exemplo, aí como seu companheiro de ataque, o Savarino, porque aí o Luciano fica sobrando, podendo jogar um pouco mais recuado e batendo cabeça com o Galopo quando o Galopo voltar. O Luciano pode ir embora do São Paulo, mas o São Paulo hoje conta com uma meia totalmente questionável. Quando tem o Rodrigo Nestor, quando tem o Alisson, tem o Michel Araújo, que não é do São Paulo, fica até o fim do ano que vem, pode ser que o São Paulo faça negócio. Tem o Rato, tem jogadores medianos. E o Luciano, dos principais jogadores do São Paulo, técnicos, ele é um dos mais técnicos. Então o Luciano poderia fazer esse terceiro atacante aí, jogando pelo meio. Caleri bem enfiado na área. Luciano um pouquinho atrás do Caleri, com o Savarino bem aberto. Até mesmo o David pela outra ponta bem aberto. O São Paulo, de fato, resolve os problemas da sua casa, se trouxer o Savarino. Vai fechar. Se fechar com o Savarino agora, o São Paulo, de fato, resolveu os problemas caseiros. Faltaria um meia. Faltam camisa 10. Estou apurando os nomes aí, trago para vocês no próximo vídeo. Porque o de hoje foi esse aqui. E eu quero que você me diga, o São Paulo se arrumou, tendo o Savarino sendo ponta direita, ou ainda falta? Virou um time excelente, ou ainda não? Me digam o que vocês acham, beleza? Então, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!